A gente também tem uma coleta sobre dados de público que já vem de vários anos. A gente começou com essa coleta em 2006, com a criação do Cadastro Nacional dos Museus, com algumas perguntas que abordam o tema público. Uma delas é sobre a existência de alguma pesquisa de público. A outra pergunta, que era abordada no Cadastro Nacional dos Museus, era o quantitativo de público anual. E aí, esse questionário abordou os anos de 2001 a 2009. E depois eu vou explicar o que foi que mudou. Depois que a gente fez essa coleta, até 2009, o Cadastro Nacional dos Museus, mais adiante, passou a trabalhar com a pesquisa anual de museus. Havia um bloco, especificamente dedicado à contagem de público, que trazia a pergunta do total de público no ano, perguntando também qual foi o método, qual foi a técnica. Na época, a gente não tinha feito essa separação, mas qual foi a técnica de contagem, qual foi o instrumento, qual foi a ferramenta que ele usou para contar esses visitantes. E aí ele dava essa informação de 2010, já que o Cadastro Nacional dos Museus abordou de 2001 a 2009, a pesquisa anual dos museus pegou de 2010 a 2013, para ele dar o quantitativo anual de visitantes nesses anos abordados. E manteve algumas perguntas do Cadastro Nacional dos Museus, que é a existência sobre pesquisa de público, e mais especificamente, se havia pesquisa sobre perfil de público. e qual o instrumento que foi utilizado nessa pesquisa. Toda essa coleta foi substituída a partir de 2014, na verdade, a partir de 2015, pelo formulário de visitação anual. E por que eu disse a partir de 2015? Porque a coleta acontece em 2015, referente aos dados do ano que fechou. Porque a gente só tem o total anual depois que o ano fecha, certo? Então, em 2015, a gente perguntou o total de visitação em 2014. E aí a gente vem perguntando, ano a ano, sempre nos meses de fevereiro a abril, qual foi o público do museu no ano anterior, o público total daquele museu no ano anterior. E aí no formulário de visitação anual, que a gente costuma chamar pela sigla, FVA, traz dados da instituição, dados do responsável pelo preenchimento do questionário, dados sobre visitação anual, obviamente, que é o foco principal, e a gente tem tido várias demandas pedindo informações sobre o total desses visitantes. E essas demandas, em geral, abordam que assunto? É justamente aquele que é campeão de curiosidade. Quem é o museu mais visitado do Brasil? Qual é o museu que teve números estratosféricos de visitação? Bom, a gente, lá no FVA, a gente tem esses dados, daqueles que responderam ao FVA, que é o fórmula de visitação anual, mas a gente costuma sempre dar essas informações, lembrando que não é recomendável você usar o número puro e absoluto, o número simples, para fazer ranqueamento. Por quê? Porque a gente até abordou um exemplo como esse na aula anterior. A gente tem um museu que tem um limite de visitação, uma capacidade diária de visitantes que não pode ultrapassar 300 por conta de questões de conservação e preservação do acervo. Então, se ele chegar nesse número máximo de visitantes, ele não pode vender mais ingressos. Digamos que a entrada nele seja paga e que seja por ingresso. Então, ele tem um número limite de ingressos a serem vendidos naquele dia. Em uma outra instituição, ela não tem um limite máximo de capacidade. Ela pode receber vários visitantes. Então, na hora que você pega esses números para comparar os números absolutos, se esse museu teve 300 visitantes todos os dias do ano e o outro museu teve um dia com 1.000, outro dia com 500, outro dia com 2.000, outro dia com 100, e a gente pegar a soma total do ano desse museu e desse museu, esse museu provavelmente vai ter mais visitantes. Só que ele não tem limite de visitação. Então, no número absoluto, obviamente, esse teve mais visitante. Na proporção, esse daqui atingiu a capacidade máxima praticamente o ano todo. Então, a gente poderia dizer que ele foi mais visitado, comparativamente e na proporção. Então, é muito importante, na hora que você for comparar números, que você veja números de instituições similares, instituições que têm o mesmo tipo de acervo ou a mesma estrutura física, mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma quantidade de funcionários, tudo isso acaba influenciando nessa sua comparação. Então, o ideal é que você pegue semelhantes para comparar com semelhantes. E aí você pode, inclusive, aprender com esses que você se comparou. Pensa quais são as boas práticas que esse que é tão parecido comigo teve muito mais visitante. Então, o que eles fazem que eu posso fazer aqui também, para aumentar o meu número de visitantes, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse meu acervo. Então, é muito importante que em qualquer tipo de comparação, a gente sempre pense em semelhantes com semelhantes. Nunca pegue um número puro e absoluto, porque ele pode enganar bastante. Então, agora a gente vai chegar naquilo que eu diria que é a chave de ouro da nossa aula, que são as bases legais. A gente vai trazer alguns aspectos gerais do conjunto de normas publicadas sobre assuntos, estudos de público de museus. A primeira delas é a Lei 11.904, de 2009, que é o Estatuto de Museus. No artigo 28 dessa lei, já no capto, traz que o estudo e a pesquisa são fundamentais, elas fundamentam as ações desenvolvidas em todas as áreas dos museus, tanto no cumprimento das múltiplas competências deles, como no próprio cumprimento daquilo que ele é. E no parágrafo 2º desse mesmo artigo 28, a gente tem que os museus devem promover estudos de público, sim, estudos de diagnóstico, de participação e avaliação periódica, Por que fazer isso? O próprio parágrafo traz que essas avaliações, esses estudos, esses diagnósticos devem objetivar a progressiva melhoria da qualidade, do funcionamento e do atendimento às necessidades do visitante. Então, a gente percebe que a própria lei traz o foco para o visitante. A gente tem sempre que pensar que a realização desse tipo de estudo precisa objetivar, transformar a sociedade, não para que o museu ganhe mais renome ou coisas do tipo, mas para que essa realidade do nosso entorno se torne melhor socialmente, melhor economicamente, melhor do ponto de vista de vida mesmo, e que esses visitantes também sejam transformados pela instituição. Então, compete ao IBRAM fazer esse tipo de coisa, fazer orientações, dar orientações relacionadas justamente às técnicas de estudos de público, diagnóstico, de participação e avaliação periódica a serem realizadas pelos museus, justamente para melhorar progressivamente a qualidade daquilo que vocês oferecem, do funcionamento da instituição. Então, aquilo que vocês precisarem, a dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, podem entrar em contato com o IBRAM, porque o IBRAM tem isso como competência. A gente precisa atender vocês justamente nesses assuntos. E aí, o que é que essa legislação traz mais sobre estudos de público? A gente tem apontamentos específicos sobre a contagem de público. Também na Lei nº 11.904, que é o Estatuto de Museus, no artigo 36, diz que as estatísticas de visitantes dos museus devem ser enviadas ao órgão ou à entidade competente do poder público, na forma fixada pela respectiva entidade. Então, por enquanto, a gente tem esse tipo de recomendação, esse tipo de forma fixada para o IBRAM, por meio do formulário de visitação anual. A gente tem uma resolução normativa específica tratando sobre esse assunto, colocando todo o processo que deve ser realizado pelos museus para cumprimento desse artigo da lei, do Estatuto de Museus. Mas, no Decreto 8.124, também tem no artigo 4º, dizendo que compete aos museus públicos e privados enviar ao IBRAM dados e informações relativas às visitações anuais. Por isso, a gente criou o formulário de visitação anual. e fez também a edição desse ato normativo, que foi a resolução normativa. Vocês podem encontrar todas essas informações no portal do IBRAM e também no material complementar da aula, porque vocês vão poder consultar e se inteirar mais sobre o assunto. Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente responde vocês. Obrigado por assistir.